Traição está além da relação conjugal. Traição está além da relação de família. Está além da relação empresarial. Todo sentimento de ingratidão profunda é traição. A quarta dor da alma é a traição. Sabe quando a pessoa combina, combina com você e ela não entrega? Isso é traição. Todo sentimento de ingratidão profunda é traição. Nunca fala para a tua esposa, para o teu marido, que você vai jantar e você não vai chegar naquela hora. Não promete à bicicleta que você não vai entregar. Não fala as coisas que você não vai cumprir. Falta de cumprir as coisas é trair as coisas. Os acordos existem para serem honrados. Não faça o acordo. Peça mais prazo, senão a pessoa vai se sentir traída. Traição está além da relação conjugal. Traição está além da relação de família. Está além da relação empresarial. Traição tem a ver com tudo isso ao mesmo tempo. Se eu sinto ingratidão, se ninguém reconhece o que eu faço por isso, faz coisas para me desabonar, para me desonrar, eu me sinto traído. Eu quero convidar você a pensar muito sobre essa dor, essa ferida emocional, essa dor na alma que avassala o mundo. Vamos tomar consciência disso. E agora, o pior é a máscara. O pior é o falso self. A pessoa que é traída, ela põe na cabeça dela. Se eu me tornar extremamente controlador, se eu sou uma pessoa super controladora, ninguém mais vai me trair. Você sabe que isso é uma latada, né? É mentira. Quer ver? O casal, o namorado, onde um foi muito traído. E vigia, acompanha o parceiro a parceira para o GPS. Meu irmão, minha irmã, se você acha que tem esse controle extremo, onde teu parceiro, tua parceira vai via GPS, isso vai resolver alguma coisa. Se você realmente acha que esse controle desse tamanho vai funcionar, do fundo da minha alma, não vai funcionar. Ah, mas não vai mesmo. Cai fora disso. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Essa máscara, esse falso self é só para fazer você sofrer. Quem aceita a dualidade do ser humano, quem entende a evolução do ser humano, sabe que acertar e errar é inerente do ser humano na sua evolução. E aí tem um negócio lindo que conecta ainda mais as pessoas. O poder do perdão, o poder da aceitação, o poder de entender que o outro errou, o poder de transcender tudo isso. Mais calma, mais calma. Mais calma, mais calma, mais calma. Amém.